Tomando as rédeas, agora é hora da ação. É o momento da direita tomar as narrativas da mão da esquerda. É o momento da direita simplesmente tirar as máscaras da esquerda e mostrar para a população brasileira quem a esquerda é de verdade. Então existe uma discussão nesse momento sobre, por exemplo, mas a gente tem que focar no Brasil, não pode focar, a gente não pode esquecer do Brasil e ficar falando de Israel. Concordo 100%. Nós não podemos falar de Israel e esquecer do Brasil, porque as duas coisas podem ser feitas juntas. Nós podemos falar de Israel e usar o que acontece no Brasil e mostrar à população brasileira de que lado o Lula está, mostrar à população brasileira de que lado a esquerda está, mostrar as incoerências, mostrar o que está acontecendo, porque a maioria do povo brasileiro são pessoas do bem. A maioria do povo brasileiro são contra essas coisas que acontecem, contra o terrorismo, contra tudo isso. Então o que acontece? Nós temos que mostrar essas pessoas, tirar as máscaras das esquerdas e mostrar quem eles são de verdade. Isso que está acontecendo. Por exemplo, esse vídeo aqui que eu vou mostrar para você, me desculpe, pessoal, se você não sabe, eu estou no México, estou no México, e é difícil você estar aqui no México querendo ter férias, mas é difícil você ter férias com uma desgraça tão grande acontecendo. Olha só o que aconteceu aqui nessas mídias que nós temos hoje. O que está acontecendo desde esses atos do sábado? O que a gente está vendo é uma sensação terrorista por parte do Hamas, terrorista que, aliás, eu não entendi porquê, eu só ouvi alguns pouquíssimos minutos agora antes de entrar no ar, mas ouvi duas pessoas falando, e a palavra terrorista não apareceu nenhuma vez, me surpreendeu isso. Falou do Resgualay, falou do Hamas, se não usou a palavra terrorista por dois grupos internacionalmente conhecidos como terroristas, que não respeitam nenhuma lei de guerra, não respeitam nenhuma lei. A outra palavra que eu ouvi aí, que me chamou muita atenção, foi o genocídio do povo palestino. Eu sou neto de pessoas assassinadas pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Não conheci meus avós, infelizmente, meu pai tinha sete irmãos, eu não os conhecia, todos foram assassinados pela máquina nazista. O povo judeu antes da Segunda Guerra Mundial tinha 18 milhões de pessoas. Passados setenta e sete anos, setenta e oito anos do final da guerra, nós ainda somos de quinze milhões. Até hoje não conseguimos recuperar o número de judeus que existiam no mundo em 1939, antes da início da Segunda Guerra Mundial. Isso é genocídio. O povo palestino saiu de Israel por 750 mil pessoas. Hoje são 4 milhões 540 mil. E genocídio é esse que o povo cresce em 75 anos, de 750 mil para 4 milhões de pessoas. Isso é genocídio. Isso é só palavras. Então aqui ele já mata a jogada. Ele botou matemática. Matemática. Eu sei que tem um pessoalzinho aí que não gosta muito de matemática. Matemática. Como que vocês podem chamar isso da palavra G se eles aumentaram cinco vezes mais do que eram? Como é que isso pode ser isso? Então ele matou a pau. Aí, meu amigo, a mídia esquerdinha não gostou. Olha só. Desculpe. Antes de começar a falar da situação, o necessário fala isso. Você está fazendo propaganda e essa propaganda é errada. Nós temos que falar a verdade. Mas não é que você está fazendo propaganda. Mas não é que você não faz propaganda. Não se faz propaganda. Você não vai gritar. Você não vai gritar. Você não vai gritar. Não. Você não vai gritar. Não. Mas esse não é o nosso papel. A gente está ouvindo de pedaço. A gente está dando. A gente está ouvindo tudo. O que você está fazendo? Isso é o nosso programa sendo um livro. Eu sinto muito, Matemática. Você não conseguiu o nosso trabalho e a gente vai se despedir por aqui. Não é um que você não conhece. A gente não vai... Entendeu? É isso que a gente precisa. Nós precisamos mostrar para o povo brasileiro quem são eles sem as máscaras. Tira as máscaras. Porque eles iludiram as pessoas, enganaram as pessoas, manipularam as pessoas, enganaram para tomar o poder. Ou eles tomaram o poder e agora você tem a oportunidade de mostrar, tirar a máscara deles para que o povo brasileiro veja quem a esquerda de fato é. Quem a esquerda de fato protege. Quem a esquerda de fato apoia. É a mesma coisa de sempre. Isso a gente fica vendo. Então vamos pegar as rédeas da narrativa. Vamos criar as narrativas. Vamos mostrar para o povo brasileiro o que é certo, o que é errado. Vamos mostrar para o povo brasileiro que essas pessoas estão sendo manipuladas. Cara, mostrar a esse cara que ele está sendo manipulado tirando a máscara do Lula. Tirando a máscara do Boulos. Tirando a máscara aí da Trambiqueira aí. Tirando a máscara desse pessoal que fala uma coisa e não consegue se sustenter. Por exemplo, olha só essa outra matéria aqui que a gente precisa falar sobre isso aqui, né? A gente precisa falar sobre isso aqui. Olha o absurdo. Uma amiga colocou lá no grupo do WhatsApp e eu nem tinha visto. Olha isso aqui. Estás falando das senhorinhas fundamentalistas orando com Bíblia nas mãos? Qualquer semelhança não é mera coincidência. É assim que tudo começa. Tenta enganar outros. Aqui você não tem futuro. Aí ela bota uma foto de uma senhorinha de um lado e aquela coisa ali do outro. É um absurdo, né? A gente bota a foto para comparar. É um absurdo. Então, a Soraya, ela comete um erro abismal. Porque ela estava falando umas coisas, ela estava falando de terrorista, ela estava falando como é que o terrorismo é ruim, então ela estava falando coisas certas. Aí uma pessoa muito inteligente falou, então, Soraya, agora finalmente você sabe diferenciar o que é um terrorismo e do que são pessoas que estavam ali em Brasília no dia 8. Então, isso que aconteceu. A Soraya falou de terrorismo, falou que ela condena tudo isso. Falou tudo certinho. Mas quando ela falou tudo certinho, ela caiu numa armadilha. Qual a armadilha? Porra, você não pode dizer que esse pessoal do Ramaz é terrorista e dizer que o pessoal do Oito de Janeiro também é terrorista. Porque não tem como as duas coisas serem iguais. Então, uma coisa é, a outra não é. Então, quando ela falou tudo certinho, que eles são terroristas, uma pessoa muito inteligente falou para ela, ah, finalmente, então, você descobriu. Finalmente, você descobriu o que é terrorista de verdade e não as pessoas do dia 8. Aí ela ficou pé da vida e me dá um mole desse, comparando uma senhora, dizendo que começa assim, radicais. Pelo amor de Deus, né? É um absurdo total, mas isso aqui tem que ser mostrado. Nós temos que mostrar isso aqui para todo o povo brasileiro. Entender que nós precisamos arrancar as máscaras dessas pessoas para que o povo entenda. Mostre isso aí para todo mundo. Diz para mim se é a mesma coisa. Vocês acham que as pessoas do dia 8 são terroristas? É o momento que nós conseguimos falar com essas pessoas que foram enganadas pela grande mídia em dizer que essas pessoas são terroristas. Pessoal, muitas pessoas que estavam ali merecem ser presas. Mas presas por quê? Por terrorismo? Não. Presas porque eles apedrejaram, porque eles quebraram, porque invadiram. Prisão de dois meses, prisão de um ano, prisão de três meses. Cada um tem que ser julgado individualmente. Se quebraram, tem que pagar ali o que fez. Então é isso que tem que acontecer e nós temos que entender essas coisas. Então é momento da gente pegar as narrativas, dominar as narrativas para que a gente tenha vitória. Então é o que eu estou falando. Podemos falar de Israel? Podemos. Mas podemos também mostrar, entrar com a questão de Israel na política brasileira. Isso que é importante. Vamos lá, uma dívida de notícia. No caso da Europa, suspende ajuda bilionária palestinos após ataques de Hamas. Então ajuda, era três pontos, alguma coisa de bilhões, foi suspendida pelos ataques que eles fizeram a Israel. Quer dizer, por causa desses terroristas, o que acontece? Todo mundo ali na área de Palestina vai perder muita grana. Vamos lá, olha isso aqui. Outro esquerdista. Colonos ilegais sendo expulsos é que se trata. É disso que se trata. Então você vê mais esquerdistas, mais petistas falando essa coisa. E o MST? Esquerdistas do governo Lula diz que Hamas está exercendo o direito de propriedade e expulsando invasores. Inacreditável como é que as pessoas continuam com a falácia, continuam com a narrativa de falar um absurdo desse. Um absurdo total que a gente está vendo aqui acontecer no nosso Brasil. Urgente. Hamas diz que está aberto a negociações de cessar fogo com o Israel. Isso aqui é muito bom, né? Nós queremos o cessar fogo, nós queremos isso, nós queremos que as pessoas paguem, os criminosos paguem pelos seus crimes. E aqui a gente tem que falar de uma coisa muito séria. As pessoas têm que entender, eu sei que a pessoa tem dificuldade de entender isso aqui, mas nós temos que entender. Vocês têm os grupos terroristas, que são pessoas do mal, que merecem, sim, todos eles serem capturados. Agora, você tem na Palestina, você tem até cristão na Palestina. Você tem, eu acho que é, sei lá, 7% do povo ali é cristão. Então você tem cristão, você tem outras religiões. Então você não pode generalizar e dizer que todo mundo ali é igual. E eu falei pra você lá do primeiro dia que a jogada do Hamas, esse perverso, é isso. Eles não se importam com as pessoas, com o seu povo. Eles não se importam com o seu próprio povo. Então o que acontece? Ele ataca Israel, ele recua e usa as pessoas como escudo humano. Então Israel vai atacar e, infelizmente, a gente vai ter um ritmo de collateral damage. Vamos ter danos colaterais? Danos colaterais. Pessoas inocentes vão morrer. E esse que é o problema. Nós não queremos que ninguém inocente morra. Nenhuma criança, nenhuma mulher. Pessoas do bem. Isso tem que ser uma briga entre soldados. Isso tem que ser briga entre os terroristas e os soldados israelenses. É isso que a gente quer. Mas, infelizmente, eles vão usar essas pessoas pra se proteger, porque são covardes. E é isso que a gente vai ver acontecendo. E aí a mídia vai entrar no argumento da esquerda e dizer que um mal não justifica o outro, que o Israel tá sendo malvadão. Mas o que Israel não pode fazer é demonstrar fraqueza. Se Israel, depois desse ataque, Israel cruzar os braços, porque se Israel for pra frente deles, eles podem ter casualidades. E aí vai ficar feio pra Israel. Eles não podem parar, pessoal. Porque se eles pararem nesse momento, o que acontece? Eles serão invadidos novamente. Você não pode confiar nessa gente. Você não pode confiar nessa gente. Então, vamos orar pela paz? Temos que orar pela paz. Mas alguma coisa tem que acontecer. Eles têm que ser presos. Tem que haver consequências graves a esse ataque para que ele não possa se repetir. É esse que é o ponto. Então, a gente tem que botar o pé no chão, entender que a situação é complicada, como é que você vai atacar, sendo que também tem pessoas inocentes ali. E sabendo que esses malvados se protegem atrás das pessoas, porque eles não se importam com vidas. Então, a gente tem que botar isso aí no contexto, tá? E você sabe que no nosso canal a gente vai sempre ser coerente. Então, é isso aí que muita gente não gosta, né? Ministro de Lula defende semana de trabalho com apenas quatro dias. Passou da hora de discutir. Olha, eu, você sabe que... Eu não acho que Lula, ele tem um plano de governo. Eu não acho que Lula está cagando com o Brasil. A gasolina aumentando, a inflação aumentando, a violência tremenda. Nós temos agora duas narrativas grandes para a gente usar contra a esquerda. A violência. A gente sabe que Lula não tem capacidade de frear a violência. Não tem, não tem. E a gente pode usar isso e tirar a máscara deles mostrando que eles são pró o outro lado e não pró a liberdade ou pró-Israel. Agora, eu não acho nada de errado o ministro defender quatro dias de trabalho, tá? Eu sou uma pessoa que quando vem questão de trabalho, eu acho que as empresas têm que ser mais proativas. Agora, vamos entender. O governo desejar quatro dias de trabalho, não vejo nada de errado. O meu problema não é o mérito do quatro dias de trabalho. O meu problema é que quem tem que decidir isso são empresas privadas e não o governo, entendeu? Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa e eu, em vez de botar a pessoa para trabalhar cinco dias por oito horas, eu botar a pessoa trabalhar quatro dias por dez, eu acho que é muito melhor. Aqui nos Estados Unidos, a maioria dos enfermeiros trabalham três dias, doze horas por três dias. Trabalham só três dias na semana. E gostam muito. Então, muitas pesquisas aqui nos Estados Unidos, principalmente na Europa, chegaram à conclusão de que quatro dias de trabalho, às vezes, traz muito mais benefício à empresa do que cinco dias de trabalho. Então, acho que essas coisas têm que ser colocadas nessa equação. Mas, o meu ponto aqui é o seguinte, não é o governo que pode decidir o que o povo brasileiro deve trabalhar. Quem tem que decidir isso são as empresas privadas que têm que decidir isso aí. Tá bom? Então, é uma coisa que a gente tem que falar rápido aqui. Vamos continuar nesse jogo. Vamos continuar para a gente ter vitória. Para você ver aqui, pessoal, olha aqui. Olha aqui. Eu estou aqui de férias e a gente está indo para a praia daqui a pouquinho. Estou esperando o meu irmão chegar que está chegando agora. Mas eu vou continuar fazendo vídeos aí com vocês. A gente tem uma meta aí de fazer vídeos sempre às seis da manhã. Vou continuar fazendo. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos. Vejo vocês seis da manhã sem falta para a gente falar mais do que está acontecendo no nosso Brasil. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Paz, a gente não bota aqui se não for para agradecer. Porque tudo é por ele. É por Deus. Levanta a mão que tem fé, Jesus, e vocês vão orar a oração que o Pai nos ensinou com os braços erguidos para o nosso país, para a nossa pátria. Porque nossa bandeira sempre será verde e amarela. E aqui nunca seria um comunismo e sim uma democracia. Pai nosso que estás no céu. Santo e obrigado seja o vosso nome. Creia a nós o vosso rei. Seja feita a nossa comunidade. Assim na terra como no céu. O nosso que faz dinheiro para o outro é o pai das nossas famílias. Assim como nós preocupamos a gente e a gente e a gente e a gente